E aí galera estamos aqui com a Xenodome Remy Xenodome Remy ou Boipeba Boipeba capitão do campo uma serpente fantástica que adora comer anuros olha como ela se achata parecendo uma nája olha e parece uma nája e uma serpente que não tem peçonha não tem veneno olha aqui como que ela se achata e por comer anuros no final da boca dela tem uma dentição um pouco maior para que a defesa dos anuros é inchar na hora que tiver ameaçado então esse dente da Xenodome Remy ou da Boipeba serve para isso para furar para eles poderem desinchar e para ela comer que cobra maravilhosa que cobra linda mais um resgate que nós vamos tá soltando ela agora querer como que ela se achata ó ó e olha que fantástica a linda serpente não é Xenodome Remy Boipeba ou Boipeba agora ela vai embora e aí e aí